Olá amigos ouvintes, vamos para as principais ocorrências da Polícia Militar na área do 13º Batalhão. Em Paranaíba nós tivemos na última sexta-feira a prisão de um foragido da Justiça. O fato aconteceu por volta das 16h, quando policiais militares passavam pela rua Araxá, no bairro Jardim Industrial de Lourdes, e eles avistaram o indivíduo saindo de um terreno baldio. No momento que o indivíduo percebeu a viatura policial, ele saiu correndo, mas foi acompanhado pelos policiais que utilizaram de imobilizações táticas, detendo ele. Durante busca pessoal e também checagem nos sistemas ali da polícia, constataram um mandado de prisão em desfavor do homem de 35 anos. Ele então foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil. Já nessa segunda-feira em Paranaíba, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta que estava em uma oficina, uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 11 de outubro. Então, nessa segunda-feira, por volta das 8h da manhã, os policiais receberam denúncia de que essa motocicleta estaria na oficina localizada na rua Bruno Mariano de Faria. Os policiais então foram averiguar essa denúncia e encontraram a motocicleta CG-150 Fandio Corpreta no elevador mecânico da oficina e o proprietário informou que o veículo havia sido deixado ali para manutenção por um indivíduo desconhecido nessa última sexta-feira, dia 16. Os policiais constataram ali pela numeração de chassi do veículo, já que a moto já estava sem placa de identificação, que se tratava então da motocicleta furtada conforme havia sido apontado na denúncia. Assim, a motocicleta foi apreendida e entregue na delegacia para ser restituída ao seu proprietário. E na cidade de Aparecida do Taboado, a polícia militar recuperou, neste último domingo, uma motocicleta que havia sido furtada e realizou ali a apreensão do adolescente infrator que havia subtraído a motocicleta. Os policiais militares receberam denúncia através do telefone 90, por volta ali das 9 horas da manhã de domingo, que o Job estaria transitando em uma motocicleta de cor prata, com placa da cidade de Andradina, São Paulo, uma motocicleta característica, a motocicleta furtada a um dia anterior. Os policiais então realizaram rápido deslocamento até a Rua Liberdade, no Jardim São Vicente, e localizaram a motocicleta de frente a uma construção. A motocicleta estava próxima a um jovem de 17 anos, que após abordado, ele confessou aos policiais que era o autor do furto e que, para tanto, ele tinha realizado a ligação direta na partida da motocicleta. O jovem foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil. Na cidade de Aparecida do Taboado, a polícia militar realizou, em ação conjunta com a polícia civil, e polícia rodoviária federal, grande apreensão de droga, cerca de 10 toneladas de maconha foram apreendidas. Através do serviço investigativo da polícia civil, obtiveram informações de que indivíduos fortemente armados estariam ali na região rural, conhecida como copo sujo, guardando cerca de 10 toneladas de maconha em um galpão de uma propriedade rural. As equipes policiais, então, da polícia militar, da polícia civil e da polícia rodoviária federal, realizaram, então, uma operação para verificar, então, a veracidade dessas informações e conseguiu lograr isso em encontrar quase 10 toneladas de maconha dentro desse galpão. A droga foi apreendida, nenhum dos criminosos foram encontrados no local e os serviços investigativos já estão avançados na identificação desse proprietário da droga e também dos criminosos que faziam a guarda dela. Já na cidade de Cacilândia, nesse último sábado, a polícia militar recuperou a motocicleta bis que havia sido roubada, prendeu o autor do roubo e também prendeu outro indivíduo pela receptação do veículo. Os policiais militares foram informados, por meio de um investigador da polícia civil, que o homem estaria conduzindo a motocicleta que havia sido roubada no dia anterior, ou seja, na sexta-feira. Os policiais rapidamente deslocaram, então, ao endereço e localizaram o homem de 29 anos conduzindo a motocicleta e, ao ser abordado, ele acabou confessando que era motocicleta produto do roubo. Disse ainda que o autor do roubo estaria residindo, hospedado ali na sua residência. A guarnição policial militar e o agente de polícia civil foram, então, à casa onde localizaram o suspeito e ele acabou confessando a autoria do roubo. Os dois homens foram presos e levados para a delegacia de polícia civil e a motocicleta foi restituída ao seu proprietário. Em Cacilândia, a polícia militar ainda realizou a divulgação de operação de trânsito que tem sido realizada na cidade. A divulgação foi nesta segunda-feira. O policiamento tem sido intensificado para coibir condutores que insistem em desrespeitar as regras de trânsito, bem como tirar das vias de circulação os veículos irregulares para evitar acidente de trânsito e, assim, proporcionar um trânsito mais seguro à população de Cacilândia. Durante as ações, na primeira quinzena de outubro, foram 53 autos de infrações realizadas por infrações cometidas, sendo 11 delas por condutores estarem dirigindo sem possuir carteira nacional de habilitação. A polícia militar vai continuar intensificando esse policiamento para garantir um direito de ir a vida de cada cidadão de Cacilândia de forma segura. Por hoje é só. Agradeço a atenção de todos vocês, ouvintes. Um forte abraço e tenham todos uma semana abençoada.